O calor tá muito forte, o pessoal tá se abanando, o Corpo de Bombeiros tá ajudando como pode. A gente volta já já, ao vivo da Passarela do Samba, acompanhando o Carnaval 1985. Rede Manchete, a estação primeira também neste Carnaval. Dentro de instantes, debate sobre o desfile das escolas. Receba 1985, de braços abertos. Chegou o Salley, o máximo em sabor refrescante. Experimente Salley, a suave e refrescante sensação de ar de montanha. Venha para Salley, o mentol mundialmente preferido. Salley, o máximo em sabor refrescante. Os grandes westerns do cinema mundial em Sessão Faroeste. Olhando assim, você acha que todos os leites são iguais. Mas não são. Somente o leite B é puro, natural e 100% integral. Produzido sob rigorosas condições de higiene. Um copo de leite B vale por uma refeição. Na hora de comprar seu leite, veja antes na embalagem se é leite B. Leite B, um alimento gostoso e completo. Beba somente leite B. Puro e natural. A caderneta da Caixa, garantida pelo governo federal, informa a hora certa. A toda hora, conte com a Caixa Econômica Federal. O Asa Branca na Lapa continua revivendo os grandes carnavais da cidade. Todo mundo está brincando para valer. Hoje, dia 18, segunda, venha tirar as suas dúvidas. O símbolo sexual de 84, Roberta Close, ao vivo e a cores no baile da revelação. Amanhã, dia 19, terça-feira, a despedida mais quente do carnaval de 85. Samba, suor e chope até o dia amanhecer no baile do Asa Branca. Promoção da Rádio Globo AM, 40 anos de carnaval. Asa Branca na Lapa. Em março... Os dois quietinhos aí de mão pra cima! Tudo em cima. Direção Ari Koslov. Estreia em março na Rede Manchete. Lendo Manchete toda semana, você entende melhor o que acontece no Brasil e no mundo. Manchete dá a você uma ampla cobertura dos acontecimentos e das pessoas que marcaram a semana. Com as melhores fotos dos principais fatos e uma interpretação inteligente da notícia. E em Manchete dessa semana, começou o Carnaval 85. Havaí, Ilha Porchat, Caju Aligo, os grandes bailes pré-carnavalescos. E mais, Joãozinho Trinta, Pete Carvalho e os puxadores de samba. Em cores, o menudo vem ao Brasil. Em Manchete, já nas bancas. Dia 19, terça-feira, no Clube Monte Líbano, mais um concurso e desfile de fantasias do baile Uma Noite em Bagdá. Presença de júri internacional. Os maiores nomes das passarelas carnavalescas. Terça-feira, dia 19, no Monte Líbano. Apresentação, Arnaldo Montel e Berlino Melo. De segunda a sábado, Jornal da Manchete. Dinamismo, atualidade, informação. O Brasil e o mundo mais próximos de você. Jornal da Manchete. A notícia em primeiro lugar também durante o Carnaval. Oferecimento, Pamerindus. 864 agências em todo o Brasil. E desodorante, Tré Brut. De Marchand e você. Um encontro inesquecível. Atenção, atenção. Não perca esta oportunidade. A Telerio continua com sua política de menor preço ou nada. Oferecendo produtos Filco muito mais barato. Televisores Filco e taxa a cores com ou sem controle remoto destacável. Televisores preto e branco com soft selector. Conjuntos de som 3 em 1. E videocassete. Filco, um ano de garantia total. Telerio, onde você compra hoje e recebe amanhã. Atacado, Rua Engenheiro Arthur Moura 268. Abra os braços para a nova bomba eletrônica da Petrobras. Ela é revolucionária, rápida e segura. Bem de volta à passarela do samba. Vamos de imediato ao repórter Yata Anderson. Rede Manchete, pé de passagem. Obrigado.